10 horas e 46 minutos, quem tá com a gente agora é o repórter César Cavalcante, pra falar daquela confusão na madrugada do último domingo que continua repercutindo. Agora, a justiça mandou prender pelo menos seis integrantes da Mancha Alve Verde, a principal organizada do Palmeiras, que armou aquela emboscada. E um desses que tem mandado de prisão contra é o atual presidente da torcida. Tudo bem, César? Bom dia. Fala, Lufato Sabino. Bom dia a vocês e a quem nos acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. Estamos desde cedo aqui em frente ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOPE, de onde faz parte, né? Qual faz parte? A Delegacia Adrade, a Delegacia de Delitos Esportivos, né? Que combate esse tipo de crime aqui na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Porque a qualquer momento, essas pessoas podem chegar aqui. Todas elas já têm mandado de prisão temporária de 30 dias, expedidos pela Justiça, depois dos pedidos da Polícia Civil e também do Ministério Público. Ou seja, são procuradas o Jorge Luiz Sampaio Santos, presidente da Manchal Viverde, o vice-presidente Felipe Matos dos Santos, o Fezinho e outros quatro integrantes. Além das prisões, a Justiça também autorizou mandados de busca e apreensão em endereços ligados a essas pessoas e também a própria torcida organizada. O Ministério Público classificou o presidente da organizada como um indivíduo de alta periculosidade. Além disso tudo, também foi proibida a entrada da Manchal Viverde em estádios, nos jogos que acontecem aqui em São Paulo. Foi uma decisão da Federação Paulista de Futebol. Logo na sequência, o Ministério Público de Minas Gerais pediu à CBF e à Federação Mineira a proibição. Um banimento também da torcida por pelo menos dois anos. A gente dá o contexto para tudo isso, né? No último domingo, no final da madrugada, dois ônibus com torcedores cruzerenses passavam pela Fernão Dias, vindo de Curitiba, onde eles tinham assistido a um jogo. Iam para Minas Gerais quando sofreram uma emboscada por esses criminosos que jogaram foguetes, bombas em direção aos ônibus. Um deles foi incendiado. Dentro estava o José Vitor Miranda, de 30 anos, que teve queimaduras em 70% do corpo. Ele não resistiu, infelizmente morreu. Outras 17 pessoas acabaram feridas, uma ação de muita agressividade. Quem pôde ver as imagens percebeu isso e essas pessoas fugiram. Mas, no trabalho de investigação, a polícia conseguiu identificar alguns membros da organizada. Outro ponto importante. Segundo a investigação, trata-se de uma vingança. Porque, dois anos atrás, o Jorge, presidente da Mancha Alves Verde, foi alvo de uma agressão pela máfia azul que é a torcida organizada do Cruzeiro. O conflito também aconteceu em uma rodovia perto de Cosmópolis, no interior de Minas Gerais. Então, a qualquer momento, a gente deve ter novidades sobre este caso. A gente segue aqui em frente ao Zópolis. Muito obrigado, César Cavalcante, pelas informações. Valeu. Valeu. Vale a gente destacar aqui que já há uma recomendação do Ministério Público de São Paulo, de Minas, para que a Mancha Alves Verde seja banida de estádios por pelo menos dois anos. O que, no fundo, não vai mudar nada. Enquanto você não prender os envolvidos nesse tipo de confusão, eles vão colocar uma camisa branca, a Mancha Verde já foi banida outras vezes de estádios, aí chama a Mancha Alves Verde já numa mudança estratégica por questões judiciais para não atrelar a torcida com a escola de samba. E aí mudaram o nome. Mancha Alves Verde hoje é a torcida já por problemas judiciais. É, eu detesto a generalização, mas a gente tem que ser claro numa questão, né? Infelizmente, cada vez mais, torcida organizada e crime organizado se confundem. Há uma infiltração também. Imagina, se tem no governo, se tem no poder judiciário, você acha que não iam ter em torcida uniformizada, em torcida organizada? Há um envolvimento do crime, com certeza. E a gente sabe que muitos dos torcedores que vão ali no setor da organizada, que talvez até sejam filiados, não tem nada a ver com esses esquemas. Mas, é, talvez uma pequena porcentagem que faz, como nós estamos vendo, um barulho danado. Mas, é, talvez uma pequena porcentagem que faz, como nós estamos vendo.